Aclamação ao dia de São Benedito Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó glorioso Marte São Sebastião, soldado de Cristo e exemplo de cristão, hoje viemos pedir a vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, o nosso Salvador, por quem destes a sua vida. Vós que vivestes a fé e perseverastes até o final, pede a Jesus por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, pede-lhes por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que vivestes a caridade para com os irmãos, pede a Jesus para que aumente o nosso amor e a nossa fé para com todos. Enfim, ó glorioso Marte São Sebastião, protegei-nos contra a peste, contra a fome e contra a guerra. Protegei-nos contra todos os tipos de perigo. Defendei as nossas plantações, os nossos rebanhos, os nossos bens, que são dons de Deus para o nosso bem e para o bem de todos. E defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. E, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E, depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Sebastião, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.